A cena de selvageria e covardia foi registrada pelas câmeras de segurança do BitDoc. Pai e filhos são agredidos. Prejuízo para o estabelecimento, que teve mesas e cadeiras quebradas. O que mais choca é que a agressão começa do nada, sem uma provocação anterior. Final de tarde de sábado, aqui na região da Praça da Bíblia. Estamos a 300 metros do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Oba, estádio do Vila Nova Futebol Clube. Naquele sábado estava tendo um jogo, jogo que tinha acabado de terminar. O jogo foi às 4 horas da tarde. O Vila Nova recebeu o Curitiba, time do estado do Paraná, para um jogo em casa, válido pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Vila foi goleado 3 a 0 para o Curitiba em casa. Muitos torcedores, inclusive, saíram antes do estádio, porque o time estava perdendo aquela coisa toda. Saíram. Pelas imagens, o rapaz, junto com o filho dele, um homem, já um senhor com o filho dele, foram lanchar aqui no Pit Dog. Chegaram, iam carregar o celular, aquela coisa toda, sentaram. E aí, o rapaz, o homem, ele está com a mochila. Ele pega a mochila, passa ela de um lado para o outro, na mesa, aquela coisa toda. Mas está tudo tranquilo, tudo calmo. Nenhuma camiseta aparece ali naquela mochila, naquela cena. Um torcedor do Vila Nova, uniformizado, passa por aqui, senta, aquela coisa toda, mas nada acontece. Quando, de repente, dali, o Terminal Praça da Bíblia, inclusive, está em obras, por isso que tem esses tapumes aí, está bem diferente aqui, aparece na imagem uma legião ali de torcedores, todos uniformizados, com um uniforme, geralmente ligado à torcida organizada. Eles aparecem na imagem e vêm de lá para cá. Do lado de cá, está o homem e o filho dele. Normal, quando, de repente, chegam dois torcedores daqui, um deles abre a mochila do homem, tira a camisa, e era uma camisa do Curitiba, do time que estava enfrentando, que ganhou o jogo contra o Vila aqui. Ali, a confusão se instala. Os outros vêm, a porrada come, pai e filho acabam apanhando, mesa para um lado, cadeira para o outro. Quando o próprio pessoal aqui, do Pit Dog, conseguiu apaziguar, acalmar a situação, o pai e o filho conseguiram sair e os torcedores foram embora. Mais uma briga nessa questão de dia de jogo. Não se sabe nem como que eles viram que o cara estava com a camisa dentro ali da mochila. A polícia foi acionada, mas o pessoal já tinha se dispersado. As vítimas não registraram ocorrência. O Ministério Público possui um grupo de atuação especial relacionado a eventos do futebol. O trabalho é integrado com as polícias civil e militar. Em muitos casos, como este, inclusive, a dificuldade não está em identificar os agressores, mas sim as vítimas, já que o registro não é feito. O que vocês forem achem? O que vocês forem achem?